Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, esse aqui é o MT Revejo 2 Olha que legal as entradas de ar dele da frente, a viseira dele só abre ou fecha no botão Viseira grossa já preparada para pinlock Sistema Easy Fit Narigueira Duas entradas de ar na cabeça, saída de ar com aerofólio tradicional dessa linha do Revejo 2 Aqui vem sempre escrito qual que é o modelo, esse modelo é o BAE Viseira de troca rápida, com ranhuras aqui ó Todas essas ranhuras que tem no capacete ou na viseira, é para quê? É para que esse capacete tenha uma aerodinâmica melhor, tá? Que não dê tranco no teu pescoço, que não te canse na hora da pilotagem Para isso que serve todas essas ranhuras aqui que tem nesse capacete Serve o aerofólio, serve esse desenho Saídas e entrada de ar também, tá? Esse capacete ele refresca bem, ele tem uma acústica muito boa, bavete, tá? Fecho dele é micrometro, aço inox Forração dele é toda azul, já preparado para intercomunicador Um ótimo capacete, um excelente custo-benefício, tá? Bi composto Quem quiser viver ao vivo, a gente está na rua Pampona 932 Nosso WhatsApp é 011 99806 7042 Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo Para você comprar pelo site, se você quiser, tá bom? Galera, segue a gente, deixa o like no vídeo aí Até mais, valeu!